Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Espero que tenham gostado dos últimos dois vídeos. Se ainda não foram ver, eu posso esperar que não tenho tempo a ter a qualificação de Imola, portanto podem ir ver. Se já viram, o vídeo de hoje é uma apresentação da minha Fórmula 1 merch, das minhas peças de roupa, ou nestes shirts, o que eu tenho basicamente relativo à Fórmula 1. Não tenho assim tanta coisa, portanto é o vídeo mais curtinho. Só se eu começar aqui a falar de poliéster, algodão, algodão orgânico, já não percebo nada disso, portanto isso não é comigo. Deixem já um comentário com as vossas previsões para a qualificação de Imola, um gosto e subscrevam o canal. E esta foi a minha primeira compra, a de shirt e o boné. Fazem parte da coleção Essentials e como o próprio nome diz, são coisas básicas. Para mostrar o apoio à minha equipa favorita, à McLaren, eu encomendei diretamente o site deles, pus lá o meu e-mail e tive 10% de desconto. Sei que paguei portes de envio, eu não me lembro do preço de custo de cada peça, mas eu vou deixar aqui algures. Encomendei no dia 11 do set e chegou no dia 17 do set, portanto foi super rápido, funciona super bem, pelo menos todas as compras que eu fiz diretamente no site funcionaram sempre bem, chegou tudo sempre a tempo e tudo direitinho. Avisar para as raparigas, isto é também de homem, portanto, isto é um XS do homem, portanto, para as raparigas, pelo menos com a minha estatura, serve perfeitamente um XS. A minha segunda compra, não foi no site da McLaren que eu fiz, foi no site Feel for Fans, que vou deixar ali na caixa de inscrição. Tive 20% de desconto porque foi a minha primeira compra com este e-mail. Os portos são reduzidos, por isso é que eu agora compro sempre lá. São R$ 4,95 em comparação aos portos das equipas, dos sites oficiais das equipas, que são R$ 8,95 perto de 9, pelo menos para Portugal. E esta compra não foi para mim, infelizmente, mas podia ser. Eu posso usar e minha mãe deixa-me, mas foi para a minha mãe. Foi o chapéu, o guarda-chuva da McLaren. Ele é muito gero, é muito estiloso. Vamos abrir isso. Isto é suposto abrir assim, zás. Mas a minha mãe diz que tem um truque, eu é que não sei o truque. Ah, pronto, está. Ele é papaya por dentro e preto por fora, diz McLaren. É muito giro, eu levei ao Grande Prémio de Portugal. Choveu um pouquinho, portanto ainda deu para sacar daqui o guarda-chuva. E pronto, é uma pena não ser meu, mas faz parte da família, portanto, considero meu na mesma. E esta é a minha t-shirt favorita. É da McLaren. Faz parte da campanha We Race As One. Esta pintura foi inspirada nos capacetes do Landon Norris e do Carl Sainz, que eles fizeram para o Dia da Saúde Mental. A t-shirt saiu no dia 10 de Outubro, eu comprei-a logo nesse dia, e todas as receitas da venda destas t-shirts revertiam para a Associação Mind. E a t-shirt de atrás é linda. Vejam. É ou não é? Obrigada que há a reportagem a passar. É linda, não é? É a minha favorita. A próxima t-shirt é da Fórmula 1, dos 70 anos. Muito simples, muito básica. Foi barata, por isso é que a comprei. Acho que foi 7,5€. Simples. E esta t-shirt é da Mercedes. Quando eles foram 7 vezes campeões, tem aqui todos os seus patrocinadores na manga. Outra manga. Atrás dos 7, pelo seu 7º título de Construtores em 2020. Aqui tem todos os carros. Qual foi o vosso favorito? A mim foi 2019. O W10. Era assim o mesmo giro. Eu preferia os Silver Arrows do que agora o Black Livery. Mas é a minha opinião. Mas deixem nos comentários a vossa opinião, que eu quero saber. E de seguida temos esta camisola da Ferrari. Ela é preta. Tem bolsos. Tem assim só o simbolozinho em pequeno da Ferrari. Não tem qualquer outro patrocínio nas mangas, nem atrás. É assim mais dada para o quentinho. Mais grossa. E é perfeito para assim, para uma caminhada. Ou para ir ao ginásio. Coisa que eu não faço. Próximo. E depois veio o Natal. Tive que fazer algumas comprinhas. Comprei também no site Feel for a Fans. Comprei este t-shirt. Team Shirt 2019. Devei ter comprado também acima. O S. Porque ela é assim mais slim fit. E fica à justa. E comprei este boné. Papaya, claro. Para mim. Isto para mim. Porque depois comprei. Esperem. Comprei o termo da Ferrari. Para a minha mãezinha. E o boné da Mercedes. Não fica tão bem como o da McLaren. Mas. É estiloso na mesma. Agora. Em vez de McLaren Renault. É McLaren Mercedes. Portanto. Fica tudo on brand. Agora tudo o que eu vou mostrar é da McLaren. Que choque. Que choque tremendo. Como se todas as últimas peças que eu mostrei não fossem da McLaren. Uma ou outra vá. São de outra equipa. Mas pronto. A maior parte é da McLaren. A McLaren lançou a sua coleção. Uma sexta-feira. No dia 12 de Fevereiro. E aos fãs que estivessem registados no seu site. Deu um acesso antecipado à sua coleção. Às sete da manhã. Eu comprei as coisas às sete da manhã. Podia escutar. Não sei. Não é? Por isso. Aqui vai. Este é o Team Hoodie 2021. Eu acho que é basicamente igual ao ano passado. Só que aqui já não diz Renault. Não diz nada. É só a McLaren. E com os patrocínios aqui. E penso que aqui só tem o simbolozinho. Não é? Da McLaren. É bastante confortável. É o S. Portanto, fica-me assim um pouco baggy. Mas é assim que eu queria. Portanto, sim. Este é o Ruri do Daniel Ricard. Da sua coleção Austrália. É simbolo verde tropa. Tem aqui este promenor na manga. Ricard 3. Aqui tem o 3. E atrás disto da R3. Não satisfeita com o LN4. Não satisfeita com o Joe Hoodie se tinha comprado na sexta-feira, que eu acabei de mostrar. No sábado a seguir, fui ao Feel for Fans. Criei uma nova conta para a minha mãezinha. Tive 20% de desconto. E comprei duas t-shirts. Esta de Daniel Ricard em branco. Aqui com o 3 em grande. E com o Ricciardo. E atrás de DR3. E esta última peça. A t-shirt azul eletrificante do London Norris. Aqui com o LN4. E atrás com o 4 bem grande. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. O vídeo não foi feito para me gravar das t-shirts ou dos bonés que eu tenho. Foi para eu vos mostrar aquilo que eu tenho. E para se vocês quiserem comprar um dia. Portanto, não é por eu ter esta t-shirt ou um boné que apoio mais ou menos a McLaren. Ou que sou mais ou menos fã. E é tudo. Eu quero que vocês deixem comentário. Qual a vossa peça favorita? Deixem um gosto. Subscrevam o canal. E até mais semana.